Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Como anunciamos anteriormente, muitas coisas estão acontecendo e não temos tempo de estar divulgando tudo. Mas escute isso aqui, que merece ser divulgado. Aqui no Brasil não sai notícias sobre isso, mas nos Estados Unidos está para acontecer um dos maiores treinamentos do Exército e é chamado Jade Helm 15. Ele começa dia 15 de julho e vai até 15 de setembro. Olha aí setembro novamente. Escute isso aqui. A comunidade americana está reagindo ao anúncio de um exercício militar que será realizado neste verão no território americano. O exercício se chama Jade Helm 15, ou seja, Jade Helm 15. E ele vai estar sendo realizado em alguns estados. No Texas, Utah, Colorado, Califórnia, Arizona e Novo México. E no exercício eles estão sendo declarados como estados hostiles ou insurgentes. O que está por trás de tudo isso? A divulgação desta informação tem causado reações em todo o país norte-americano. O exercício propõe testar a população diante de um governo impopular e fora do controle. O que é que eles estão sabendo? Que a população não está e eles já estão preparando o bote. Os militares trabalharão com forças locais para aplicar suas diretivas de controle civis e estados numa pressuposta guerra civil e revoltas de grande impacto. Eles devem estar sabendo de alguma coisa que a população não sabe e já estão se precavendo. É o que nós falamos. Este ano muitas ocorrências surgirão no cenário mundial. E principalmente lá nos Estados Unidos. Mas nem todos confiam nesta versão. Pelo que o governo federal emitiu um comunicado posterior ao anúncio do exercício justificando que se destina a treinar forças militares para enfrentar cenários de revolta no exterior. Aqui parece até piada, né? Se já está havendo conflitos agora lá nos Estados Unidos, imagine quando a coisa piorar. Cientistas políticos admitem que o James Hell, 15, é o exercício mais assustador a ocorrer em solo americano desde a guerra civil. E adiantaram que este é um ensaio massivo para a aplicação da lei marcial. Olha o que é que já estão pensando. A lei marcial vai ser quando o governo toma controle de tudo e todos são suspeitos. Há rumores de que por lá está havendo detenções de jornalistas independentes, bem como de políticos independentes, durante esse exercício que já está para começar. As críticas ao exercício incluem também os procedimentos de desestabilização e confusão pública a serem incluídos no exercício de dois meses. Nestes procedimentos estão incluídos ruídos contínuos de aviões durante a noite, que podem impedir o normal funcionamento das localidades, e os disfarces civis que os militares usarão, bem como os veículos civis que podem causar perturbação local. O exercício prevê também a detenção de civis em campos de concentração. Não sei se você já viu em vídeos na internet, aqueles caixões, milhares, para que tanto caixão? E também os campos de concentração que estão sendo construídos lá. Alguma coisa eles estão sabendo, alguma coisa eles sabem que vai acontecer, e já estão preparando tudo. Voltando aqui à notícia. O exercício prevê a detenção de civis em campos de concentração, e uso de guerra psicológica para afetar os pontos de vista dos prisioneiros. A operação contará com forças especiais da marinha, operações especiais da força aérea e comandos do exército. Então é uma mega operação, um mega treinamento, que as forças armadas lá nos Estados Unidos estão trabalhando nesses estados do Texas, do Arizona, Novo México, Utah, Colorado e Califórnia. E os cientistas políticos dizem que esse treinamento só aconteceu durante a Guerra Civil. Uma coisa é certa. Os Estados Unidos sabem de coisas que nós, cidadãos civis comuns, não sabemos. E muito menos lá. E eles estão se preparando para o que de pior vai acontecer. Os Estados Unidos estão plantando o mal e colherão pior ainda. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado no programa Jesus está voltando. Fique ligado no programa Jesus está voltando.